Música Neste vídeo nós vamos falar sobre os capítulos 26, 27 e 28 de Gênesis. Nós falamos no fim do último vídeo que culinária tem a ver com espírito de profecia. Veja que coisa interessante. Parece que todos na casa de Isaac sabiam cozinhar bem. Por que eu digo isso? Porque Isaú vendeu seu direito de primeira genitura em troca de um prato de lentilha. Ele veio do mato com fome, com vontade de comer e tinha um cheiro gostoso saindo daquela sopa de lentilha que Jacó estava fazendo. E aí Jacó não deu para ele a não ser que ele vendesse o direito de primeira genitura. E por causa do prato de lentilha ele não deu valor no seu direito de primeira genitura. Isaac mandou Isaú buscar caça e cozinhar do jeito que ele gostava, porque ele gostava sempre que Isaú fizesse para ele. E por isso que ele queria abençoar Isaú. Isaú era mais velho, era gêmeo, mas saiu tipo um segundo antes, um minuto antes. E Isaac nesse caso ele não teve percepção espiritual. Ele foi dirigido porque ele gosta da comida de Isaú. Então Isaú também sabia cozinhar bem. E depois Rebeca manda Jacó trazer cabritos e ela ia preparar do jeito que o pai gostava. Então todo mundo cozinhava bem. Rebeca, Isaú e Jacó. Só Isaac que não sabia cozinhar nada. E aí ela manda Jacó ir lá, engana ele e Isaac abençoa Jacó pensando que ele é Isaú. enganou o pai por indicação da mãe. Não era ideia de Jacó, era ideia de Rebeca. E Jacó falou, vai me amaldiçoar. Não, ela falou assim, não tem problema não. Se eu amaldiçoar, pega em mim, porque eu que estou mandando. Então a ordem foi de Rebeca, porque ela sabia que Deus ia escolher Jacó e não Isaú. E ela não queria que o pai abençoasse a pessoa errada. Só que aí vai a comida gostosa que Rebeca fez, Isaac come e desce o Espírito profecia sobre ele e ele profetiza sobre Jacó pensando que é Isaú. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala que quando Eliseu precisava do Espírito Santo descer e dar uma palavra profética, ele pediu um harpista. Então existem algumas coisas que podem trazer um ambiente, um sentimento que traz a presença de Deus. E Isaac sentiu a presença de Deus mesmo sendo enganado e profetizando para a pessoa errada. Depois nós vemos que quando Isaú chega e chora e quer a bênção, Isaac falou assim, ele já veio aqui e ele será abençoado. Poxa, enganou o pai e será abençoado? Então Isaac sabia quando o Espírito Santo estava falando e ele sabia que a bênção que ele tinha dado não era humano, era sobrenatural. E apesar do engano e tudo isso, que a bênção ia pegar. A bênção sobre Jacó ia pegar mesmo que Isaac pensou que era Isaú. E Isaú perdeu porque ele desprezou a primeira genitura. Ele queria a bênção, chorou alto, queria de todo jeito. Mas fala em Hebreus que ele desprezou e foi profano e aí perdeu a bênção. Foi certo, Rebeca, fazer isso? Não. O que teria acontecido se ela não tivesse feito isso? Não sabemos. O que teria acontecido se Sara não tivesse dado agar para Abraão e tivesse nascido Ismael? Não sabemos. Se eles não tivessem mentido sobre suas esposas diante de Faraó, diante de Abimelec? Não sabemos. A Bíblia não nos conta o que teria acontecido. Mas uma coisa é certa, que Deus não pode ser frustrado. E ele consegue seus propósitos de qualquer forma. E aí, como resultado dessa bênção, Isaac entendeu. E Isaú casou com cananeias e era um profano, aquela cultura era terrível. E aí, Isaú fica com raiva e ódio de Jacó, quer matar ele. E Rebeca fala que não aguenta aquelas noras. Então, mandam Jacó de volta para a sua terra para buscar uma esposa que não fosse cananeia, que fosse... Interessante que Deus tirou Abraão daquela terra, mas as primeiras esposas eram daquela terra, dos parentes dele. Então, Deus tirou ele daquela terra, mas não queria que eles casassem com cananeias, que tinham uma cultura terrível. Outra coisa final que nós queremos dizer é o seguinte. Você nunca pode prever o que Deus vai falar para uma pessoa fazer, porque ele não vai copiar o que o outro fez. Quando Isaac ia descer para o Egito, por causa da fome, Deus falou assim, não vai, fica aqui, eu vou te abençoar. Abraão, ele deixou ir, Isaac não deixou ir. Quando o servo falou, posso levar o... se a mulher não quiser vir, eu posso levar o Isaac para lá, de volta para a terra? Ele falou, de jeito nenhum, não leva de volta de jeito nenhum. Jacó já, eles mandam ele ir para lá. Então, cada pessoa tem uma ordem específica de Deus. Não pode dizer que se Abraão não podia estar lá, então Jacó também não podia estar lá. Não, Isaac não podia estar lá, mas Jacó tinha que ir para lá. E tanto é verdade isso, que Deus aparece para Jacó no caminho, dormindo com o travesseiro de pedra e promete abençoá-lo, promete trazê-lo de volta, promete guardá-lo. Então, assim, é muito importante como Deus aparece e fala para Isaac não descer para o Egito, mas não fala para Jacó não ir, fala para Jacó ir, mas para voltar. E que Deus iria abençoá-lo. No próximo vídeo, nós vamos ver como nossos erros ou nossas tentativas de ajudar Deus a cumprir seu propósito não impedem Deus de cumprir seu propósito. Ele consegue cumprir apesar de nós. Nós cometemos muitas falhas, mas essas falhas não impedem Deus de cumprir sua vontade em nós.